Gol de bola parada agora! Ronaldinho! Sabem o que fazer com a bola! Linda troca de passes! Felipe Mel! Opa! Boa bola! Se passar, vai pintar cruzamento! Mascherano! Bola com quem conhece! Messi! Estão abertos na ponta! Tem pouco espaço para o drible! Luiz Fabiano! Que belo passe no ataque! Poderiam ter caprichado um pouco mais! Que habilidade! Se a bola entrasse, seria o gol mais bonito da semana! Com certeza! É a raça! A imagem da raça! Ele vai para o sacrifício! Não tem a dúvida! Vai pintando mais um contra-ataque mortal por aqui! Uma defesaça! Pegou o goleiro! Defendeu o goleiro! Cruzou bem! Olha que perigo! A bola sai novamente! Vai ser cobrado mais um escanteio por ali! Mais um escanteio! Eles terão outra chance! Cruzou com um escanteio!